Manhoaçu está novamente apto a receber o ICMS Turismo. O recurso proveniente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é disponibilizado pelo Governo de Minas, para municípios que comprem critérios previstos na legislação relacionados a políticas públicas para o fortalecimento do turismo local. De acordo com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Daniel Vieira, Manhoaçu já não recebia esse recurso há seis anos. A Secretaria de Cultura e Turismo vem trabalhando fortemente para que nós possamos deixar a cidade mais organizada, a gente fazer com que Manhoaçu volte realmente ao cenário de Minas Gerais, essa cidade de Polo. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a Deus inicialmente, agradecer a nossa prefeita por estar nos dando todo esse apoio, essa confiança, agradecer a todos os secretários que vêm também nos dando todo o apoio. Então, isso é fruto de um trabalho que foi realizado muito forte no ano de 2023, onde nós conseguimos colocar o turismo de Manhoaçu novamente no roteiro. Manhoaçu tem uma potencialidade muito grande com o turismo de negócio, turismo religioso, são rotas de café maravilhosas aqui com cafés especiais. Então, nós temos uma potencialidade muito grande para o município. E desde 2018 não se recebia nada no turismo, o recurso não vinha, o ICMS Turismo era zero. E aí nós conseguimos fazer novas adequações, atualizar toda a documentação, atualizar o conselho de turismo do município, plano de turismo. E nós conseguimos, junto à Secretaria do Estado, com um trabalho bem tenso, nós colocamos Manhoaçu no circuito Pico da Bandeira de forma efetiva. Hoje nós estamos fazendo parte da diretoria do circuito Pico da Bandeira, então nós temos uma voz ativa ali, uma voz muito forte. Então nós fazemos um trabalho muito regional, muito importante para o município. E a notícia boa é que nós conseguimos, nós conseguimos ser contemplados, porque nós fizemos todas as adequações às exigências do Estado e conseguimos ser contemplados com nota 10. E a partir desse ano, de 2024, referente a 2022, o período que nós iniciamos a gestão aqui na Secretaria de Cultura, inclusive, nós vamos receber mensalmente R$ 17.800,00, que é um valor muito interessante para que nós possamos realmente aplicar no turismo. Esse dinheiro ou esse valor é um valor carimbado, só pode ser usado em questões do turismo, e que vai dar um total de R$ 214.000,00 por ano. Então nós vamos fazer, né, colocar as placas de turismo, nós vamos desenvolver rotas de turismo, porque isso é uma ciranda, à medida que você vai fazendo mais investimento, você vai recebendo cada vez mais. O que não pode acontecer é dar hiato de investimento, porque senão você volta de novo duas, três casinhas atrás anteriormente. Então tem que ser um trabalho contínuo para que nós possamos desenvolver. E a vinda do Bira aqui para a Secretaria foi importante, porque o Bira tem uma expertise interessante, né, nesses circuitos que nós temos aqui, essas IGRs, e ele tem um conhecimento também, uma vontade muito grande de fazer o turismo acontecer. Então, com a vinda do Bira, especificamente voltado para o turismo, nós temos o Fabrício Santos, especificamente voltado para o patrimônio. Nós temos a Carmela, com a diretora da cultura. Então nós estamos fazendo uma adequação na Secretaria de Cultura. A Secretaria hoje, ela tem uma potencialidade muito grande aqui no município, visto as festas, né, que nós fazemos, e eventos culturais. Então essa questão do turismo, a gente está muito feliz com isso. É aquela história, trabalhar para bem servir, né, esse é o nosso intuito. E a gente consegue com os frutos, como foi essa questão do turismo. Daniel reiterou a importância da participação da rede hoteleira da cidade, restaurantes e entidades, de forma que tudo funcione de forma conjunta. É muito importante nesse contexto que nós possamos convidar toda a rede hoteleira da cidade, né, todos os restaurantes, assim, as entidades aqui do município, o Castelo do Café, tem muitos locais aqui, muito interessante para a rota de turismo, as pessoas que desenvolvem aí cafés especiais, mas que isso funcione realmente dentro de um conjunto, né, individualmente, só a Secretaria de Turismo, é impossível fazer turismo. Então nós precisamos realmente que os distritos, as pessoas que fazem turismo na região, se procurem se desenvolver junto conosco, com cursos de capacitação, para que nós possamos realmente fazer um turismo moderno na cidade, com potencial de desenvolvimento. O diretor municipal de turismo, o Birani Ribeiro, anunciou a agenda de trabalho. A partir desse momento, a gente já vai fazer uma agenda de trabalho, um calendário de eventos, os projetos destinados à rota dos cafés, à rota do cicloturismo, então a gente já está trabalhando nisso aí, eventos que tragam cultura, turismo, e coloquem manhã um açu em evidência na região, cada vez mais trazendo turista, colocando manhã um açu, como o Daniel falou, como uma cidade polo para as pessoas virem, fazerem compras, se divertirem, e aproveitarem toda essa oferta cultural que a cidade tem.